Ei, estou de novo, não contigo com minhas ninjas É o circumstance, é Depois na caia bota a fuego Fuego, faia, 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 faia Sexto, de novo, eu vou pra raquejar da bebê e gastar dinheiro Vigar o paredão lá na porta do cabaré Vai com as raparigas e dar pedido na mulher Sexto, de novo, eu vou pra raquejar da bebê e gastar dinheiro Vigar o paredão lá na porta do cabaré Vai com as meninas e dar pedido na mulher Fuego, fuego, faya, 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 faya Deu banho na crema, fuego, fuego Sexto, de novo, eu vou pra raquejar da bebê e gastar dinheiro Vigar o paredão lá na porta do cabaré Vai com as raparigas e dar pedido na mulher Sexto, de novo, eu vou pra raquejar da bebê e gastar dinheiro Vigar o paredão lá na porta do cabaré Vai com as meninas e dar pedido na mulher Sexto, de novo, eu vou pra raquejar da bebê e gastar dinheiro Sexto, de novo, eu vou pra raquejar da bebê e gastar dinheiro Legenda Adriana Zanotto